E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, esse aqui é um vídeo daqueles que vai fazer literalmente você correr uma lagriminha no canto das vistas de raiva, literalmente, porque nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando 5 carros que vocês no Brasil consideram assim carros pra pessoas que tem um poder aquisitivo maior e que aqui nos Estados Unidos realmente o preço acaba sendo inacreditável, mesmo alguns carros que eu for mostrar aqui, se você converter, você vai ver que no Brasil acaba sendo muito mais caro. Lembrando, uma pessoa que trabalha aqui nos Estados Unidos, por exemplo, na construção, ganha na sua média dos seus 14, 15 dólares a hora e isso não para o profissional, aquele cara que é o mais pica das galáxias, ganha um valor muito mais superior a isso, tá? Mas vamos colocar aí que a pessoa ganha de 12 a 14 dólares pra ficar um pouco mais fácil do entendimento e assim que vocês entenderem, assistindo esse vídeo aqui, vocês vão dizer assim, realmente é outro poder aquisitivo. Então não esqueça, desde já, já deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e é muito importante que você comente nem que seja uma vírgula, porque quando você faz isso o algoritmo do YouTube entende que vocês gostam do conteúdo do canal e assim que sair algum outro vídeo novo eles vão te informar. Então faz isso aí, clica, likezão, se inscreve e também comenta oi, ou sei lá, ou comenta o que vocês quiserem. Agora sim, sem mais relação, bora ao vídeo. Tô começando já impiedoso nesse vídeo, afinal de contas, o que vocês acham? BMW é um carro pra quem tem grana no Brasil, né? Essa aqui é uma 2004 BMW 645 CI, que vem com motor básico 4.4 V8, olha que roda top, roda 19, bem esportiva, gostei bastante desse estilo aqui de roda, larga, olha só. Também um carro desse com uma potência dessa precisa de ter um bom sapato, né? Conversível, pra galera que curte carro conversível. Olha só isso, gente. Olha aqui a traseira dela. 645 CI. E o legal que é V8, né? Bebe que é uma condenada. Bebe que é uma condenada. V8, 4.4, mas aqui nos Estados Unidos não esqueça, a gasolina é barata. Até, pra aqueles que não sabem ainda, a gasolina nesse momento tá cara, comparado ao preço normal do ano, tá? A gasolina tá custando em torno de 2 dólares e 49, o galão. Um galão tem 3.78 litros. Gente, me desculpem pelo barulho do vento que deve ter agora. Hoje tá um dia bem... com bastante vento. Então, esse é o interior dela, ó. Como se vinha aí... Olha aí. Madeira. Isso aqui é madeira mesmo, tá? Olha só. 2004, o carro tá lindo ainda. Curte só. Pontizão, BMW. Aqui abre todo o teto. Tem interaço o teto. Os bancos um tom de bege. Olha só. Até meu amigo aqui trouxe o carro agora... O carro não, a chave do carro pra eu ligar agora. Só lembrando, eu tô na CarExpertz, aqui de Kissimme. Então, se você está vindo aqui pra Orlando, querendo comprar o seu carro, procure pela CarExpertz. Inclusive, eu tô deixando aqui embaixo, na descrição, as informações deles, tá bom? Ó, vou colocar a chave aqui. E aqui... Deixa eu ver como é que se gira. Opa, deu. Agora eu vou ligar. Nossa, o ronco. Olha só. Motorzão. Imagina, V8, né, gente? 4.4. É muita potência. Transmissão automática. Aqui é o controle onde você mexe aqui no computador de bordo do carro, ó. Estações de rádio e tudo mais, através desse controle que você tem acesso aqui, ó. Inclusive, ar-condicionado digital. E você também controla através desse joystick, joypad. Sei lá, como é que seria o nome disso. E o preço, Anderson, tá aí se enrolando muito. Fala o preço que a gente quer saber. Seguinte. Olha só. Volante todo voltando pra oposição. E tem três memórias para motoristas. Tá bom. Preço. Preço, vamos lá. Adivinha. 10.900 dólares. 10.900 dólares por esse carro. 2004 BMW 645 CI. Tá bom ou querem mais? Pra aqueles que falaram que querem mais, eu vou ir pro próximo carro agora, na sequência. Agora, o queridinho de todo brasileiro. Acho que é difícil o brasileiro que não gosta do Ford Fusion. Gente, esse aqui é um 2017 Ford Fusion Platinum. Não é nem o Titânio. Esse é o Platinum, que é a versão mais completa que eles já fizeram desse carro. Ele vem já com motor 2.0 turbo. Roda deve ser 18. Tô chutando, tá? 19. Falei 18, mas a roda é 19. Olha só. Carraço mesmo. Quem gosta desse tom de cor? Tem uma galera que é fã mesmo desse vermelho vinho. Acho que é vermelho vinho o nome desse tom, né? Sensores tanto na frente como atrás de estacionamento. Farol de milha. Olha aí. Lindaço, gente. Eu sou apaixonado no Ford Fusion. Quando eu fui comprar um Ford Fusion, me disseram, Anderson, compra então o Lincoln MKZ, que inclusive tem um aqui, que é a versão de luxo do Ford Fusion. Gente, carro animal. Vamos ver a parte interior dele. Vamos ver se tá aberto, né? É óbvio que tem que fazer isso. Ah, primeiro tem que mostrar também por fora. Fazer aquele walking around. Ó. Parte de trás do carro. Platinum, como eu falei pra vocês. EcoBoost. 2.0 turbo. Então já dá uma diferença legal, né? Ó. Parte interior dele. Curte só isso. Olha que máquina, gente. Deixa eu entrar aqui pra poder mostrar melhor pra vocês. Eita, sentei. Ah, nossa. Que conforto. Sério, digo uma coisa pra vocês. Já dirigi muito carro. Já tive vários outros carros. O Fusion, sem sombra de dúvidas, é um dos carros mais gostosos que tem. Em questão de conforto. Sério. Quem nunca entrou num fio já não sabe o que eu tô falando. Porque você tem que sentir. Não adianta só falar, sabe? Carro muito confortável. Tela aqui já com 5.3.0. Ele não vai ligar porque eu não tô com a chave aqui comigo nesse momento. Ó. Nesse tom de marrom na parte interna. Carro executivo mesmo. Carro de presidente no Brasil. Olha só isso. Olha. Todo um marronzinho aqui. Lindo demais. Olha o acabamento dos bancos, gente. Sério. Olha esse acabamento. Não tem noção do conforto mesmo. Transmissão dele aqui nesse botãozinho. Show de bola. Espaço pra 5 pessoas. Tetão aqui, ó. Aí dá pra abrir essa partezinha aqui. E o teto ali abre aqui nos botõezinhos. Normal. Aí, deixa eu fechar. E o preço. Adivinha? Adivinha? 16.900 dólares por essa máquina. Olha o acabamento do carro, gente. É de chorar ou não é? Quanto custaria? Não sei nem se essa versão que é a Platinum é comercializada no Brasil ou não. Se alguém souber, comenta aí se a versão Platinum é comercializada no Brasil. Olha o tom de cor. Lindão. Lembra que eu falei pra vocês aí do Lincoln MKZ, que foi o carro que eu comprei no lugar do Ford Fusion por questão de ser a versão luxo do Fusion? Esse aqui é um 2015 Lincoln MKZ híbrido. Motor 2.0 híbrido. Como vocês veem, ele tem bem a similaridade com o Fusion. Só que como eu falei pra vocês, é um carro luxo, né? Olha aí a frente dele. Diferente pra caramba. Lincoln, pra quem não sabe, é a divisão de luxo da Ford, tá? Por isso que esse aqui é a versão luxo do Ford Fusion. Nesse modelo aqui, ele tá vindo com roda 19, 245, 40, 19. Ó, é um carro mais clássico, mais assim, executivo, sabe? Acabamento dele é fenomenal. Vários detalhes em cromo, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui na coluna, assim como o Fusion tem essa parte aqui do tecladinho, ó. Você pode digitar a senha aí e ele desbloquear as portas pra você. Um carro com um lugar pra 5 pessoas. Olha a traseira dele que animal. Olha só isso. Esse que é o 2.0 híbrido. O meu, ele não era híbrido. O meu era o 2.0 turbo, porém com tração nas 4 rodas. Esse aqui é tração somente nas rodas dianteiras. Aí é a traseira dele. Carraço mesmo. Também sensores na traseira. Não sei se nessa versão tem sensor na frente. Deixa eu ver isso agora. Não, esse que não tem sensor na frente. Nesse modelo aqui. Ó, o farol dele como é que é. Projetorzão. Caro pra encardir esse farol. Uma vez aconteceu de eu quebrar o meu. Pra bater num coisa de neve, gente. E agora na parte interior. Olha só como é que é. Porta com acabamento legal. Olha só isso aqui. Curti um Fusion. Muito similar ao Fusion mesmo. Questão de conforto. Ele é até mais confortável que o Fusion. Olha só. Sério. Parece que tirou 100kg das minhas costas. O conforto dele é fenomenal. Aqui é o acabamento do volante. Tela também de... Eu acho que é 10 polegadas essa tela aqui. E a transmissão dele como você vê aqui. E não encontra nada aqui. Cadê o botão? Onde é que é a transmissão? É aqui na lateral, gente. Esses aqui são os botões. Não vai ligar porque eu tô sem a chave dele. Aqui são os botões da transmissão. Eu não sei que essa função ali faz. Aqui é o pisca-alerta do carro. Os bancos muito confortáveis. Nessa versão aqui não é igual com o meu. A galera que comprou a mais antiga aí deve ter visto. O meu aqui em cima era tudo de vidro. Tipo, tinha só a coluna aqui e tal. E o resto aqui era tudo de vidro. Fora a fora. Gigante. Abria inteiro também. Ficava maravilhoso. Carro charmoso demais. Ó. Painel igual o do Fusion. Nesse modelo aqui. Que é digital e analógico. Olha só que máquina. Esse carro acreditei que não seja comercializado no Brasil, tá? Se eu tiver errado, comente aí que isso ajuda demais. Enfim, o preço dele. Adivinha. Adivinha. É de choro, como sempre. 12.900 dólares é o preço desse Lincoln MKZ 2015 híbrido. É barato ou não é? Meu Deus do céu. Esse carro é fenomenal, gente. Gostoso demais de dirigir. Agora, essa é a prima da S10. S10 não tem modelo novo, tá, gente? S10 aqui nos Estados Unidos até você encontra as versões mais antigas. Essa aqui é a Chevrolet Colorado LT. Que é a versão base da Colorado. É um carro que tem um espaço legal. Vou mostrar pra vocês na sequência. Nesse modelo aqui, LT, tá vindo com uma roda um pouco menor, ó. Como vocês podem ver aqui, tá, tá, tá. Roda 17. Aí. Colorado. Mostrar a parte interior dela pra vocês na sequência. Olha aí, ó. Não sei se a S10 ainda tá sendo comercializada no Brasil. Se ainda continua em alta. Se tá em baixa. Comentem aí que isso ajuda demais. Essa aqui já mostro pra vocês na parte interna, tá? Essa aqui na parte traseira aqui, ó. Tem um espaço legal. Tem uma versão estendida que é um pouco mais longa. Essa carroceria. Ó. Colorado V6. Ah, importante, né? Esqueci de falar do motor. Esse aqui vem com um carro... Esse é um carro que vem com um motor 3.6 V6, ok? Antes que eu esqueça. Tem câmera ré. Mostra a parte interna agora. Ó, aqui na parte de trás. Espaço legal. Como vocês podem ver. Cabe tranquilinho aí cinco pessoas. E abrindo aqui a parte frontal do carro. Ó. Eita. Carro meio alto. Ah, deu uma esticada aqui pra poder subir. Ó. Esse é o espaço que eu tenho aqui. O banco tá bem pra frente. Olha só. Modelo LT. Mesmo assim já é um carro bem completo. Transmissão automática. Painel digital e analógico. Tela touchscreen. Tá desligada aqui agora. Ó. Chevrolet. Mas tem um Wi-Fi, inclusive. Ó. Tá a senha dela ali. Caso você queira conectar o Wi-Fi desse carro, pode usar. Aqui, ó. Luz ali da carroceria. Traquinho aqui pra você informar pro carro que tá com a carroceria conectada. Acredito eu. Pisca alerta, gente. Eu não sou um dos mais expertos em caminhonete. Porque eu particularmente gosto mais de carro sedã, tá? Carro sedã, carro esportivo. Gosto de carrinho mais baixo. Que são de gosto pessoal, né? Ó. Aqui tem um acabamento diferente. Aqui nessa parte aqui do carro, como vocês podem ver. Tom de prata. Espacinho aqui legal. Dois lugares aqui. E mais três aqui na traseira. E agora, o preço. 23 mil dólares. É o preço dessa Chevrolet Colorado LT. Eu acredito que Chevrolet Colorado não tenha no Brasil somente a S10 mesmo. Ainda que também não sei se ainda continua sendo comercializada. Por isso que é importante que vocês me comentem aí. Eu ficar atualizado nos próximos vídeos. Aê. E já o quinto carro dessa lista é um carro que é bem conhecido no Brasil. O famoso Kia Soul. Esse é um Kia Soul 2020 LX. Vem com motor 2.0. Então, já tem uma economia legal. Frente já modelo novo. Como vocês podem ver. Lembra até um pouco assim a Land Rover, né? Por essas linhas que ele tem frontais aqui. Esse é o modelo base, tá? O LX. Tanto é que ele vem com roda de ferro. E a calotinha aqui, ó. Se colocasse uma rodinha maior. E de liga leve ia ficar animal. Ele dá um tchan mais legal nesse carro. Eu acredito que seja o mesmo modelo praticado no Brasil. Não sei se no Brasil tem versão com roda de plástico. Ali com calota e ferro, né? Mas aqui nos Estados Unidos é um carro popular. Então, por isso eles colocam uma roda bem básica. Pra você iniciar no carro, tá? Que é a Soul. Olha só. A traseira dele. Comentei. Esse é o mesmo modelo que é comercializado no Brasil. Quero saber de vocês. E a galera gosta pra caramba desse carro no Brasil. E também eu acho que não tem um preço tão amigável, não. Olha só. Parte aqui de trás. Vou jogar pra três pessoas aqui. Mais duas aqui na frente. Ó. Tá aí. Modelo LX. Não esquecendo o modelo LX. É o base do carro. O bancozinho tecido. Deixa eu sentar aqui. Vamos ver se é confortável. Ah. Banco de couro é gostoso. Mas esse banco de tecido, sei lá. Parece que é melhor até, assim, na questão de conforto. Comentem aí se vocês gostam mais de banco de couro ou banco de tecido. Aqui na parte interna. Nós temos o volantezão aqui com alguns controles do computador. Inclusive o Cruze Control. Painel digital e analógico. É só. Telinha aqui. Não vou conseguir ligar porque estou sem a chave. Mais telinha touch. Olha só. Transmissão automática. Opa. Chegou um atendente aqui. Daí pensou que eu era cliente. Não me conhecia ainda. Mas como eu estava falando, transmissão automática. Freio de mão é aqui. Pimba. É só puxar o trequinho aqui pra cima. Não sei se na versão mais completa isso muda ou não. Bastante espaço aqui no porta-treco. E agora o preço, Anderson. Fala o preço desse carro, Anderson. Quanto que custa? Seguinte, pessoal. Esse carro aqui está custando 14.900 dólares. É um Kia Soul 2020. 14.900 dólares. Quanto está custando um 2020 aí no Brasil? Quero que vocês comentem. E agora é muito importante que você não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever se ainda não for inscrito. Comentar qual carro você gostou mais e qual deles que você levaria. Valeu até mais. E não esqueça. Vindo pra Orlando, querendo comprar seu carro. Procure pela CarExperts. E todas as informações que estão na descrição desse vídeo. Inclusive, comente que veio do canal da nossa vida assim. Que eles vão te dar um desconto especial. Valeu. Até mais. E tchau, tchau.